Bom, boa noite, gente. Agradecer, Rodrigo, mais uma vez a parceria. A gente, lá atrás, teve essa ideia de congregar as frentes que trabalham a competitividade do Estado. E é muito bacana poder ver todo mundo aqui. Não vou repetir o cerimonial e as menções, porque eu estava brincando antes que aqui todo mundo é autoridade. Aliás, nos eventos, quando a gente tem o parlamento reunido em grande número, Edilson, Marquinhos, a gente brinca que tem quórum para deliberar. Aqui é um pouco diferente. Aqui tem quórum de quem paga a conta, né? Está todos os setores econômicos aqui representados, as suas diversas entidades. Então, eu diria que essa força econômica que está aqui representada por todos vocês é uma força fundamental para nos ajudar a fazer avançar a agenda de competitividade para o Rio Grande do Sul parar de fazer com que o papel do empreendedor seja apenas de pagar a conta. E sim, possa ser o de construir um Rio Grande do Sul melhor para todos nós. Reforçar o agradecimento ao Alexandre por estar aqui conosco também, ao Marcos e ao nosso vice-prefeito Ricardo Gomes, que falarão aqui na sequência. E eu queria só ilustrar, a gente dividiu aqui um pouquinho as responsabilidades, eu e o Rodrigo, queria ilustrar um pouquinho do nosso cenário, qual é o nosso desafio. Então, tem aqui um... Separei 48 slides aqui. Imagina a frente parlamentar de desburocratização. Bom, vamos lá então. Pode passar para o segundo direto. Qual é a situação que nós temos hoje dos Estados do Rio Grande do Sul? De acordo com o ranking CLP, nós estamos em sexto lugar no ranking de competitividade dos estados. Quando a gente compara com o Brasil, a gente teve uma melhora de posição em relação ao 2021. Uma melhora singela de três posições, o que é importante, mas ainda é um motivo de preocupação. Até antes de nós começarmos, eu brincava com o Alexandre aqui, que o Leandro Russo tinha mandado mensagem de que gostaria de estar aqui. E eu falei que o nosso objetivo, se tudo der muito certo, é que a Flórida se torne um lugar menos atrativo. Mas, vamos lá. Então, o nosso desafio é, desse ponto em que nós estamos, né, Rodrigo? A gente possa contribuir enquanto poder legislativo para tornar o Estado do Rio Grande do Sul ainda mais competitivo. Adiante. E, quando a gente olha para os indicadores em que nós vamos mal, tem três deles em particular, que eu acho importante comentarmos, que são aqueles que produzem efeitos duradouros. Dentre os piores que nós estamos, né? Então, se a gente pega lá no final, infraestrutura, potencial de mercado, capital humano e solidez fiscal, com exceção de potencial de mercado, que diz respeito muito mais a nossa população, demografia e PIB gerado, a gente tem pouco o que fazer enquanto políticos, né? Agora, com relação à infraestrutura, capital humano e solidez fiscal, aí sim concentra-se a nossa principal agenda. Na infraestrutura, a gente já tem falado bastante sobre nos apoiarmos nos projetos que conseguem trazer recursos através, especialmente, de parceiros privados para investir na infraestrutura de escoamento de produção, logística, né? E também outras modalidades para, por exemplo, o turismo no Estado poder deslanchar. No capital humano, a agenda da educação é a agenda atual do governo do Estado e tem sido também a agenda propagada pelo presidente Zanquin como a agenda da Assembleia Legislativa. E nós gostaríamos, especialmente, de nos concentrar na agenda do capital humano, do aprendizado do aluno, não necessariamente do interesse do professor ou da corporação, como tivemos ontem aqui. Aliás, fomos muito elogiados pelo sindicato aqui na sessão de ontem. E, por último, solidez fiscal. Todo mundo sabe que o Estado do Rio Grande do Sul ainda enfrenta algumas dificuldades, especialmente porque sem equilíbrio fiscal e superávit fiscal, a gente não vai conseguir avançar em reduções de impostos e outras novidades aí que a gente gostaria de ter para ganhar competitividade frente a outros estados. Então, a gente precisa do equilíbrio para garantir investimentos, mas também para reduzir impostos. Quando a gente olha sobre a região sul, nós estamos no pior lugar. E aqui mora, quando a gente fala com os empresários, olha para os estudos, a principal preocupação de boa parte da classe empresarial é estamos perdendo clientes ou estamos nos mudando para Santa Catarina e Paraná. São Paulo também é uma realidade, mas especialmente nossos vizinhos aí têm ganhado muitos negócios. Nós mantemos a nossa posição em relação ao ano anterior e nós não pretendemos seguir nessa colocação. Se a gente olha em tempo de licenciamento, algo que a gente vem avançando, especialmente com lei de liberdade econômica, agora nós estamos protocolando o sandbox regulatório no âmbito da frente parlamentar de inovação para liberar a prototipagem e outros testes de inovação com mais celeridade. E também quando teve a aprovação da mudança da lei do PPCI aqui na Assembleia, no final da legislatura anterior, todos esses foram avanços significativos para a gente reduzir o tempo de licenciamento. Além disso, algumas outras iniciativas que nós queremos trabalhar juntos, das secretarias, especialmente desenvolvimento econômico, meio ambiente, para que a gente possa também destravar o Estado e sair daquela posição desconfortável entre os últimos Estados no Brasil nos tempos de licenciamento, nos diferentes tipos de alvaraz. Os estudos que nós conduzimos, desde a capital Porto Alegre ao Estado do Rio Grande do Sul, nos auxiliarão agora nesse trabalho das frentes parlamentares para ajudar a subsidiar as reuniões de trabalho que nós teremos. E a gente pretende, a partir dessa reunião de instalação, poder divulgar uma agenda de trabalho de cada uma das frentes, cada uma dentro do seu tema, para que vocês possam compartilhar conosco todas as problemáticas de cada um dos segmentos, do que vocês enfrentam no dia a dia. Afinal de contas, o empreendedor está com a barriga no balcão e sabe mais a dor do que o parlamentar. E a gente aqui, obviamente, tem um papel e a responsabilidade de conduzir para que essa dor possa ser devidamente medicada e resolvida. Fizemos esse mesmo papel em Porto Alegre. Eu quero aproveitar aqui para agradecer. O Rodrigo era secretário de Desenvolvimento Econômico quando eu estava vereador e o Ricardo Gomes já estava ali na vice-prefeitura. Nós tivemos a implementação da Lei de Liberdade Econômica que o Ricardo e eu fomos autores junto com o vereador Pablo Mendes Ribeiro, mas também a Câmara Municipal. E aqui faço questão de agradecer também a Nádia, o Ramiro, a Mari, que são vereadores da capital, que nos ajudaram a conduzir o maior número de revogações da história da capital, que ajudou também a colocar a nossa cidade como a cidade mais atrativa para se fazer negócios no país, dentre diversas outras iniciativas do Poder Executivo e de outros colegas vereadores. E, no final das contas, o que nos interessa aqui é que a gente consiga implementar essa agenda no pensamento do Poder Legislativo e do Poder Público, de que quantidade, mas também qualidade, significará maior competitividade. Ou seja, não se trata de fazer muito projeto, não se trata de propor muitos remédios, mas sim os remédios corretos e efetivos para resolver os problemas que o Estado precisa, até porque a gente está com mais de 400 projetos na CCJ, aqui na Assembleia, logo no início da legislatura. Significa que um projeto apresentado hoje já tem uma previsão de só vir a ser apreciado para mais de um semestre para frente. Ou seja, a gente não vai conseguir ser resolutivo apenas dependendo dos projetos de lei. Precisamos, sim, ter uma ampla articulação de legislativo, executivo, sociedade civil organizada ou não, o cidadão individualmente cobrando, mas também as entidades empresariais ajudando a fazer a pressão para que o Poder Público possa dar as respostas. E sabendo também, aliás, aqui nós temos um conjunto de parlamentares que se identificam com a ideia de que o Estado não é o resolvedor de problemas. Em geral, ele é o causador de muitos deles. Então, nós temos que muito mais sair do caminho e deixar com que a criatividade do setor empresarial possa resolver os problemas do Estado, possa liberar os caminhos e a gente, de certa forma, ajudar a desatar os nós que, porventura, surjam ao longo do percurso. Então, a agenda de competitividade que a gente pretende construir aqui no Estado é de mais empreendedorismo e de menos burocracia. E, por isso, as frentes parlamentares são todas elas da competitividade do Estado do Rio Grande do Sul, seja a do empreendedorismo e desburocratização, seja da liberdade econômica, seja a de redução da carga tributária. Então, mais uma vez, encerrando a minha fala aqui, agradeço a participação e a presença de cada um de vocês nesse ato de instalação. Era muito importante para a gente que nesse ato nós tivéssemos casa cheia e bem representativa, para que nós pudéssemos também sinalizar para a Assembleia Legislativa de que estas frentes parlamentares terão um trabalho representativo e que esses mandatos que aqui vão compor essa agenda terão uma grande responsabilidade e uma voz importante para nós fazermos valer na hora das votações que tudo aquilo que a gente tem de intenções se transforme em efetivos votos na hora que abrir o painel ali, né, Rodrigo, e a gente poder concretizar as alterações normativas ou na hora da gente cobrar as soluções do Executivo que, porventura, não passem por alteração legislativa, mas sim de portarias, de decretos, de normas infralegais que aí compete a cada secretaria ou governador do Estado poder fazer essas modificações, não esquecendo também, né, do Poder Judiciário ou mesmo do Ministério Público que tem um papel fundamental também na ajuda da construção de um Rio Grande do Sul mais próspero e menos burocrático, né, professor Pujol. Afinal de contas, a gente sabe e é uma grande reclamação do setor empresarial de modo geral que a Justiça Gaúcha e o Ministério Público do Rio Grande do Sul em geral não conseguem digerir a dificuldade que se tem para empreender nesse Estado e como outros Estados conseguiram avançar na parceria com esses órgãos do Poder Público e que aqui parece que a gente ainda tem alguns entraves a superar para conseguir trazê-los mais para a vida real de que, olha, é preciso criar emprego, é preciso criar renda, é preciso desenvolver esse Estado.